O amor jamais acabará O amor jamais acabará Mesmo sendo pequenininha Sem cortinas e sem cor Esta casa vai ser linda Se Deus for o construtor O amor jamais acabará O amor jamais acabará Não será um palacete Nem será uma mansão Esta casa pequenininha É o vosso coração O amor jamais acabará O amor jamais acabará O tijolo paciente O cimento da união A família construindo O alicerce neste chão O amor jamais acabará 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 Obrigado.